Pô, mas tal, com a gente saiu lá, os bombeiros estão lá, eu falei, então faz contato com a supervisão de oficial, a supervisão de oficial autorizar e mandar uma equipe pra apoiar a gente, a gente vai, pô, a gente vai a qualquer lugar. A gente já gostava de problema mesmo? Não, só um minuto, aí, fiz contato com a supervisão de oficial, a supervisão de oficial falou na rádio, inclusive, na época, enfim, ficaram de mandar uma equipe lá de apoio, uma outra RP, outros dois policiais. E aí, enquanto eles mandaram, a gente parou no posto de gasolina, a entrada dessa Fernanda do Lobo, onde ainda dá pra entrar. Dali, pra 100 metros e 200, ia ficar ruim, a gente parou e ficou esperando a outra equipe chegar. E aí, espera, 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 daqui a pouco a sala chama, pô, atenção aí, cara, eu não lembro que era oficial agora, na época, pô, foi onde tal, o chefe do centro, pô, vocês têm que proceder, a gente tá vendo aqui, vocês estão parando no posto, pô, mas a gente tá esperando o apoio, falei com a gente. Não, mas, pô, esqueci o apoio aí que não tá aí, tentaram achar o apoio. Eu falei pro Lucas, pô, o que quer saber hoje? Vamos andando devagarzinho aqui, só pra gente ficar marcado aqui o GPS aqui, eles vão ver que a gente tá indo, pelo menos. Enquanto tu faz contato com o cara aí, com o colega que tá vindo no apoio, pra chegar logo na gente, e vão andando pra ver qual é. E fomos já, numa rua que normalmente a gente já passaria, com cautela, com uma cautela redobrada, porque a coxa do gogó da Ema toda, a eminência de um confronto, cara, daquela situação que eu te falei, do camarada que morreu lá. E na medida que a gente pôr indo, eu, pera aí, Lucas, dá uma segurada aí. Aí vi um carro. Aí eu, para esse carro aí, para esse carro aí. Ele vai ficar sendo um irmão, tem alguma coisa ali na frente? Porque na minha intenção, não tinha nada. Era causada. Aí ele falou, não, tem sim, tem uma viatura grande do bombeiro lá, tal. A gente tem um carro lá, tem muita gente olhando. Falei, pô, tem um monte de gente. Tem um carro do bombeiro, então é real. Não acho que eles vão atirar, não, porque tem um monte de gente lá. E fomos de viatura, conseguimos chegar no bombeiro. Quando a gente chegou, o pessoal foi saindo, foi se afastando daquela coisa, né? O pessoal com uma comunidade, vi a viatura ali e tal. E foi saindo, e ficou só gente. Uma viatura grande do bombeiro, que é a de apagar o fogo ali. Uma menor, não, menor. Eu vi que tem uns 10 bombeiros ali e tal. E um capitão bombeiro. Aí o capitão bombeiro falou assim, pô, caramba, bora só. Encontramos esse cara aí e tal, não sei o quê. Cara, eu sempre trabalhei com um fuzil. Rádio e Patrulha no 41 são dois fuzis. Nesse dia, o gato tinha uma operação, pegou um fuzil. E a gente só foi com um fuzil na equipe, na viatura. E nesse dia, não sei por que eu falei para o gato assim, Lucas, me dá, toma um fuzil, deixa que eu vou fazer. Eu vou escrever. Fiquei só aqui na piscola, peguei a prancheta e fui fazer as anotações da equipe do bombeiro que estava ali, do carro que era e tal, para a gente dar continuidade no tipo de ocorrência que era, né? Encontro de cadáver. Beleza. O Lucas pegou o fuzil e eu estou com a prancheta. O que eu estou escrevendo aqui assim, cara? Não demorou dois segundos, o Lucas dá um disparo. De 762. Eu já tomei aquele suco. Cara, ele está maluco, cara. Ele olha ali. E os vagabundos viraram com a pistola e fizeram assim, ó. Voltaram. O bombeiro já quase se jogou no chão, né? Eu falei, caraca, mano, que loucura, cara. Pô, caraca, foi estranho, mano. Será que eles vão voltar? Eu falei, pô, não sei. Pô, fica na atividade, cara. Não demorou mais três segundos, quatro segundos, já veio um carro. Desembarcou, a gente tomou dois caras. Desembarcou, os caras já vieram atirando. A gente, na mesma hora, eu e o Lucas, atravessamos a rua e fomos por um abrigo que tinha no muro da light. Os bombeiros todos ficaram na área descoberta, se abrigando embaixo do caminhão deles. E começou. Gaba. E começou uma troca de tiro. Mas foi uma troca de tiro arrumada, irmão. Os vagabundos todos estavam vindo ali, do Bogó, da Cavaleira, não sei se não, a gente estava vindo. Começaram a desembarcar e eu consegui ouvir o barulho dos carros abrindo e fecharam as partes. Pum, 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 pum. E desembarcou. Eu falei, caraca, não para de vir. E eles simplesmente não estavam nem mais vendo a gente, porque a gente estava muito bem abrigado. Tinha uma cobertura, um bloco de concreto enorme, que era uma curva assim, desse muro, dessa fábrica. E eles estavam atirando sem freio, furando a viatura e bá, tirando. E o bombeiro ainda gritando, bombeiro desse lado, bombeiro desse lado. Gente, cara, que loucura, mano. E o colega detetou toda a revidada ali na justificação para que eles não viessem, não continuassem andando. Só que eles estavam com tanto efetivo, com tanta energia, que eles estavam vindo atirando, atirando. Falei, Lucas, sustenta aí, irmão, sustenta aí. E eu com a pistola minha que agachada do lado dele, daqui a pouco veio o tiro do outro lado de lá. Bah, o que é isso, cara? Aí o negócio ficou tente, mano. Chegou, chegou. Não, era o outro lado da favela que estava vindo também e cercando a gente. Eu falei, cara, agora já era, são dois, irmão. Cara, não deu para ter medo. Acredite, não deu para ter medo. Era só fazer o que tinha que fazer, sobreviver ali. Eu corri para o lado de lá, fiquei com a pistola e rapidamente eu já descarreguei um carregador de pistola. Coloquei outro carregador e fiquei poupando. Eu falei, meu irmão, eu só estou com mais três aqui, não tem muita coisa. E o Lucas, poupa essa energia aí, o Lucas já tinha gastado um carregador, não lembro, tal. E ele, caraca, mãe, está sinistro, mas eles estão vindo. Eu falei, Lucas, não deixa ele chegar perto. Aqui eu acho que eles não vão botar, não. Acho que tem só três, quatro aqui. Mas aí tem muito, segura aí que você que está com o fuzil. Daqui a pouco eu falei, Lucas, eu acho que eu tenho um carregador aqui ainda, porque ele estava com o fuzil que estava comigo. Eu tirei o carregador, joguei para ele. Ele abaixou e carregando, ainda consegui ver ele carregando. Eu falei, Lucas, me manda de pistola aí. E ficou eu trocando o carregador com ele e tocando comigo. E eles não paravam de atirar, Glauva. E os caras atirando, tipo, ai, meu irmão, atira pra caramba. E começou, eu não sei como que eles começaram a andar meio que em diagonal, porque os tiros começaram a chegar próximo do nosso abrigo. Então a gente teve que recuar o abrigo. E era tiro pra caramba, irmão. Cara, pensa, 20 minutos nem eu que andando tirando tudo. É, 20 minutos. E aí daqui a pouco começou a passar uma história. Eu falei, Lucas, esse cara pular nessa fábrica. E vim aqui por trás jogar alguma grada daqui. E aí isso, toda a gente está discutindo. Cara, sustenta aí. Eu estou sustentando aqui. Daqui a pouco o meu rádio. Aí eu falei, fala aí, irmão, fala aí, irmão. Pô, prioridade aqui. Prioridade aqui que você estou focando. Pô, maninha, só. Atividade aí que é informação que tem 20 vagabundos armados na Fernando Lobo. Eu falei, pô, irmão, eu não sei, cara. Estou atirando a gente, pai. Pô, ele, que isso, cara? É sério? Eu falei, é sério, irmão. Estou atirando a gente, cara. E eu falando. E ele ouvindo. Ai, caraca, eu estou ouvindo aí, cara. Pum, já larguei o celular. Já larguei o céu, né? Nesse momento ele entendeu que era real. E talvez dê um alarme lá no batalhão, né? Prioridade, a gente não conseguia chegar na viatura pra acionar. E na rápida, não dava nem pra pegar a mão no rádio pra chamar, falar que está tendo prioridade com a equipe ali. E eu simplesmente só consegui falar quando ele me chamou, que era a Nexel ainda e chamou. E eu tentando. Cara, é horrível. Imagina o cara atirando de fuzil, você com uma pistola. E o colega lá com o teu fuzil. Eu falei, cara, eu queria estar com o fuzil aqui, irmão. Pra mim tentar disputar. E, cara, eu não conseguia botar muita cara. E eu não queria só me abrigar. Porque o meu medo foi, cara, se eu me abrigar só aqui, eles vão chegar aqui. E se eu chegar aqui, a gente vai morrer, pô. E ali, a intenção deles não era só trocar tiro. Porque a gente não estava caçando eles. Eles estavam nos caçando. Eles foram ali atrás da gente pra matar a gente. Não foi uma troca de tiro, troca pra fugir, não. Não, foi troca pra ir. Meu irmão, eles mataram o nosso vagabundo lá, o nosso parceiro lá. Vamos lá matar eles. Eles queriam e estavam decididos a matar a gente. Só que eles não contavam que a gente ia ficar até o final, irmão. Até a última munição. Quando estava acabando o negócio mesmo, porque durou 20 minutos. E talvez as pessoas não consigam entender o que está assistindo aí fora. Eles vão 20 minutos no meio de troca, já é muita coisa. E aí o Lucas já estava dando meio que colocado. Pá, pá. Com muita sacacidade, ele começou a dar colocado. E eu já estava meio que parado. Já não estava mais atirando. Porque pistola é o prejuízo menor. Só quando eu vi que alguém andava, pum. Dava um tirinho assim, só pra eles ficarem naquela. E o tiro do lado de cá comendo. E até pra mim ficar olhando aqui desse lado, era ruim. Porque o tiro que vinha de lá, meio que batia muito perto de mim. Não sei se você consegue entender. Eu estava virado pra cá, e o Lucas estava virado pra lá. 60, né? Isso, isso. É, a gente estava batendo no outro lado, sim. É fazendo o que dava. O lado de cá ainda tinha a parede, mas e o medo deles pularem ali. Até que de repente cessou. Eles começaram a parar de vir do lado que eu estava. Eu falei, caraca, irmão. Porra, paraca, alguma coisa aconteceu ali. Eles pararam de vir aqui. O que que era? As viaturas todas que ouviram a prioridade começaram a vir de onde a gente estava. E lá eles não conseguiam mais chegar na gente, porque os vagabundos que estavam lá começaram a atirar. De cima do morro ainda tinha contenção. E essa contenção que estava em cima do morro começou a atirar neles. E eles ficaram guiçados ali. Mas também os caras que estavam na frente trocando tiro comigo, os três, quatro que devia ser, já também não conseguiam mais trocar tiro comigo e tentaram pular pra favela. E a gente só ficou do lado de cá. Cara, que loucura, irmão. Quem foi salvar a gente foi o blindado do batalhão. E o blindado do batalhão veio por onde? Pelo lugar mais difícil, que é o lado do Lucas. Quando o blindado veio empurrando os vagabundos, os vagabundos não fugiram pra lá. Os vagabundos fugiram correndo pra onde a gente estava, irmão. Caraca, mas a gente está falando no cenário que o Lucas deve estar com o quê? Oito munições no carregador? Nove? Não sei. Caraca, bonita, está vindo todo mundo correndo. A gente não sabia que era o blindado que estava empurrando eles. Só que eles vieram correndo, assim, uns 50 metros e pularam no terreno em frente. Aí virou meio que tiro ao pato pro Lucas tentar pegar alguém. Mas só que, pô, ainda é muita adrenalina, é muita gente vindo. Cara, a gente deu pra ver ali, pelo menos uns 15 vagabundos, aí é fuzil pra caramba e mochila. Caraca, irmão, que louco. Daqui a pouco veio um blindado. O blindado parou do lado da viatura, que é assim. Aí eu lembro que o super-sóssil que estava ali, ele abaixou a escutila e... Tá bem aí? Isso, cara. Desce aí, meu chico, pra falar com a gente. Ele, não, só mais ali. Não, sai não, pô. Não sai não. Fica aqui com o blindado um pouco, pô. Não, a gente vai ali e vai voltar. Falei, meu Deus do céu, os caras vão saindo. Não saia, não. Mas foram umas 50 vezes à frente e voltaram. E quando eles voltaram, eles puxaram o comboio dessas viaturas todas. Aí ficou tranquilo. Viatura do irmão, nossa viatura destruída. A viatura do bombeiro destruída. Cara, eu lembro claramente de quando o gato desembarcou ali do blindado. O oficial que estava do bombeiro, ele chegou pro... Tenente, você é o quê? Tenente, 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 fala pra você. Eu tenho não sei quantos anos de bombeiro. Eu nunca vivi uma situação de confronto. Isso aqui foi uma guerra. Nenhum filme, nada se compara ao que eu vivi aqui embaixo dessa viatura daqui do bombeiro. Esses caras aí merecem uma medalha. Esses caras sustentaram a troca de tiro monstra. E eu, de onde eu estava, que eles estavam mais pra cá, eu conseguia ver a quantidade de bandido. Eu conseguia ver. Em nenhum momento eu via eles com medo trocando. Eu via eles jogando o carregador pro lado. Eu via os caras ainda trocando o carregador aqui. E eu deitado aqui embaixo, eu falando. E a gente estava gritando. Bombeiro desse lado. E eles não estavam atirando na gente. Eles estavam atirando neles. Eles queriam matar eles. E esses mecos estão vivos. Porque eles ficaram bancando até o final. Pô, aí o tenente falou assim, ah, meus policiais são assim mesmo. Se não, eu sou diferenciado também. É, irmão. Aí é o que eu te falo. Só quem está na hora sabe, parceiro. Essa foi uma experiência top na minha carreira, irmão. Cara, a gente sobreviveu ali. Sobrevivendo.